Vou falar de que, Guilherme Ultron, vai? E agora? Uma nova? Vou falar do seguinte, vamos falar do que? Vamos falar do que? Fala de coisa boa. Fala de coisa boa. Luiz Lip Freitas. Moleque. E aí? A Ana Beatriz me acordou com essa informação hoje, cara. Eu fiquei em choque, cara. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Abelão. O Abelão tem história. Eu falei isso antes dele ser contratado. Falo agora na saída dele do Fluminense. O Abel tem uma história com o clube. E ele tem uma colocação especial entre os grandes nomes de todos os tempos do Fluminense. Indiscutivelmente. E ele, mais uma vez, carimbou o troféu. Bateu o campeão, como diria o outro. Mas o trabalho estava numa descendente muito forte. Cagnou e começou a cair. Exatamente. Estava em queda livre. Estava em queda livre. Eu, como a minha operadora não permite, eu até agradeço. Eu não tenho a Come a Ball TV. Então, eu não estou conseguindo ver as atuações do Fluminense na Sul-Americana. Ainda bem. Eu possuo. Eu possuo. E... É porque na minha não permite. Não tem. Não dá. Não dá para assinar. E, pelo visto, é um serviço que você não pode assinar se você não estiver na sua operadora. Se quiser comprar na internet, não pode. Não pode. É meio confuso mesmo. É. Não pode. Então, ainda bem que eu não vi as atuações do time na Sul-Americana, que foram horrorosas por tudo que eu pude ler. Sim. Patéticas algumas, né? Beiraram a vergonha. O Fluminense está há sete primeiros tempos sem fazer um gol, não é isso? Não. O Fluminense, no Campeonato Brasileiro, não fez gol. Só fez um gol contra, né? O gol contra do Paulão. Beleza. Mas o Fluminense não balançou o barbante ainda no Campeonato Brasileiro. E... Estava jogando muito mal, cara. Verdade é. Estava jogando muito mal. Mas o Abel entendeu isso e ele pediu para sair, né? Ele pediu para sair. Que aí reconhece também, né? Mais uma vez, atesta... Ele falou que a carreira dele no Brasil acabou. E, assim, atesta mais uma vez que ele tem um respeito imenso pelo Fluminense. Porque ele percebeu que não estava dando, cara. Percebeu que não estava dando. E eu acho que agora o Fluminense tem uma chance aí de... Porque eu acho que a diretoria não ia fazer esse movimento. Não faz. Não tem esse desejo de melhora. Não tem essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Não é muito. Não é muito de corrigir rumos no meio do caminho. Não é muito desse Fluminense atualizado. Então, o Abel está dando essa possibilidade para que o Fluminense corrija os seus rumos. E agora tem que... Eu te falo o seguinte. O melhor técnico brasileiro disponível é o Cuca. Todo mundo concorda aqui. Agora, o Fluminense tem... Para trazer o Cuca. Eu acho que dinheiro não deveria ser uma questão aqui. Deve ser conseguir uma solução financeira para contratar o Cuca. Entendi. Mas, ao mesmo tempo... Mas, pô, você acha que o Cuca vem para o Fluminense? Cara, o Cuca seria uma boa... Para o Fluminense, eu acho que uma boa para o próprio Cuca. Ele não largou o Atlético para cuidar da família? Ah, pô, mas já deu quatro meses. Eu acho que foi para cuidar da cabeça também, manhã. É. Eu acho que mais foi imagem também, né? Tem imagem do Cuca também. Ai. Ai. É. Não, a verdade é essa. Desses três aí. Desses três aí. Ih, Renato Diniz. Luiz Felipe. Não, olha só. Luiz Felipe Freitas. Desses três aí. Luiz... Pela ordem de o Cuca, seria a minha primeira opção. Falando sério. Sim. Se desse para trazer o Cuca, contrata o Cuca e resolve o problema, tá? Até porque a diretoria gosta de um cara que seja escudo. Já vai ter o escudo ali do cara que é o campeão brasileiro e que vai saber trabalho bom. Mas dinheiro firme, né? Dinheiro forte. Aí, cara, Renato Gaúcho ou o Diniz, eu gosto muito dos dois, tá? Tá, perfeito. Falou, falou, não falou nada. É que não tem jeito, né? Eu vou ser obrigado a falar isso, né? Eu vou ser obrigado a falar. Traz o El Louco de volta. Traz o El Louco de volta. Futebol vistoso, porra. Dá doido. O El Louco de volta. Já venceu um campeonato no ano? Agora quer ver espetáculo em campo, pô. Quer ver espetáculo. É tranquila. É isso, né? Não sei se o Marcos falou vazando lá. Pode ganhar, mas vai jogar bonito sempre, como diz o El Louco. Você consegue ver o Cuca vindo mesmo pro Fluminense? Tipo assim, você acha que não pode ser prejudicial, Cuca? Chega, ó. Ano de Copa. Pô, ele... Querendo ou não, ele é um dos nomes ali que, porra, podem chegar pra ir pro lugar do Tite, tá ligado? Ele vai pegar o Flu... Flu? Ele vai pegar o Flu agora, que não é um de elenco estrelado. Porque a última impressão que você vai ter do Cuca... Não, não, mas é um bom... É um elenco que dá pra fazer um bom trabalho. Você não acha que dá pra fazer um bom trabalho no elenco do Fluminense? Não, mas dá pra fazer um trabalho ruim também, não dá? Ah, o Abel tava fazendo aí, nesse momento. Bom. Você acha que vale a pena? Vale a pena? Não, eu acho que vale a pena, vale o risco. O que é que eu não sei o que... É que vale a pena. Exatamente. Falando sério, assim... Falando sério, eu acho que o Renato Gaúcho... O Felipe Melo, o chat lembra, né? Não teve isso. Então, o Renato... Eu acho que sim. O Renato Gaúcho, ele tem uma... O Renato Gaúcho, ele tem uma identificação com o Fluminense que dá uma... Assim, dá um certo conforto pra ele, pra ele trabalhar no Fluminense e fazer um bom trabalho. Ah. O Diniz... E o JJ? Ele tá no Rio, hein? O Diniz conhece de bola. Assim... O Fernando Diniz, ele faz um jeito de jogar aqui, e, cara, é foda. Ele... Encanta, mas não tem... Mas, assim... Imagina o Ganso com a toqueira, Luiz. É, na primeira ele não conseguiu, né? Ah, vai conseguir. Mas, assim, o último trabalho do Diniz lá no São Paulo, o torcedor de São Paulo aí vai falar o que quiser, cada um vai ter a sua avaliação, mas, pô, não foi um trabalho merda, como as pessoas sugerem. Aí, no Santos, não deu tão certo. Eu acho que, assim, ele tem que... Ele voltar, ele vai voltar. Acho que foi uma merda. Mas foi pior sem ele também, hein? É, tava uma merda sem ele também. O que prejudicou o Diniz foi a ausência de torcida e captaram o áudio. Se não fosse isso... Como é que é? O que prejudicou o Diniz no São Paulo foi a ausência de torcida e captaram o áudio do Mascaradinho Perninho. É isso. Se tivesse torcida ali, pelo que o Tietchan fala no Pó de Pá, aquilo ali foi o que fez o trem descarreirar. É. Eu falo assim pra você, não é boa, é... Cuca, Diniz... Não, acho que o Renato... Não tem como o Renato não ficar à frente do Diniz. Você não vê ninguém correndo por fora, não? Não, cara, eu não tenho. Os senhores hoje... Eu vou ser bem sincero. Hoje eu dormi boa parte da tarde... E eu não trabalhei nessa apuração, não, mas... J.J. não dá. Assim, tô falando sério. Falando sério. Não dá por quê? Não dá. Porque o J.J. é Flamengo, irmão. Ele é o Mengo. Acabou. Tem esse papo. Não dá. Vai. Ah, e é assim que funciona o futebol, né? Ou tu quer o Filipão no Internacional? Tu quer o Filipão no Corinthians? Eu não quero. Eu não quero. Numa dessa, pô, numa dessa, vai que ele vai pra um galo da vida e depois volta, pô. Não, depois que ele... Se ele for introduzido ao mercado... Bagulho não pode ir direto. Se ele for introduzido ao mercado brasileiro, começar a rodar, aí se descolar, aí a gente lembrar... Não, o melhor trabalho dele foi aquele lá do Flamengo, aquela coisa. Aí é outra pegada, mas agora... Não tem água pra passar debaixo da ponte. É, agora ele é Flamengo. E desculpa. E o Bielsa no Fluminense, o chat... O chat sugeriu, boa. Ô, manda ligar lá. Alô? Vai lá. Bielsa? Olá. Aí. Eu imagino o Bielsa sentado naquele cooler, na beira do campo, como ele gosta de ficar sentado assim, vendo o jogo, Fluminense e Toqueira. Aí traz o Diniz pra ser assistente. Desculpa. Traz o Bielsa e logo o Diniz. Bota os dois juntos. Foi. É louco. Tô louco. Eu sou louco. O Biel seria incrível, mano. E o Silvinho tá livre no mercado também, né? O chat... Não, não quero. Não quero. Enderson Moreira. Porra, esse nome que também eu vi que pode chegar, eu não quero também. Já trabalhou no Fluminense. O Enderson, assim, ele teve uma passagem, a primeira vez, quando ele assumiu lá. Eu não quero. Ué, não quero. Mas assim, se ele vier, vou apoiar, vou torcer. Mas assim, ele... Na primeira passagem dele no Fluminense, que ele era assistente e depois assumiu, eu não lembro exatamente como é que era, mas ele foi bem. Mas depois também, foi ali que a carreira dele meio que começou mesmo, né? Como treinador. O Fluminense ganhou um jogo lá do Arsenal do Sarandista, não tô enganado, fora de casa. Era ele que treinador. Mas... Não quero não, mano. Não quero não. Não, eu quero jogo elaborado. Outra coisa. Quero jogo elaborado. É isso que eu quero. Eu quero trabalho. Eu quero ver no campo o Fluminense ser uma academia. Então o Fluminense tem que ser... Já cansei com esse papo de só sobrevivência. Eu já falei. O Fluminense tem que ser precursor aí, cara. Tem que ser... É frente, entendeu? O Fluminense é frente. O Fluminense tem linha de frente. Então, é academia. Tem que ser uma academia de futebol, pô. Academia de futebol. Esse tem que ser. Tem que chegar lá e contratar quem pode criar uma escola de futebol aqui no Brasil. Contrata esse cara. Pronto. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Não tem isso, entendeu? Ah, é vanguarda. Ah, quem é o cara que vai chegar aqui e vai mudar a história desse campeonato? É esse. Então valeu e contrata. Tem que ter paciência também, né? Tem que ter paciência. E aí não pode ficar cobrando título toda hora também, que nenhum amigo meu faz. Não, mas aí eu... Título! Brigar por título! Pra você... Amigo meu! O camarada meu aí. A academia, ela tem que vir no sentido de brigar por título. Não é assim... Ah, joga uma coisa legal e não ganha. Não. Joga coisa forte e briga por títulos. É isso. Entendi. Aliás, é porque assim, é uma pena, que eu vi que o Klopp renovou lá, né? Senão era pra chegar junto. Entendi. Era pra chegar junto. Entendeu? Se apresenta o projeto pro Jürgen Klopp. Não, eu ia fazer parte da comitiva. Morando no Rio. Ia fazer parte da comitiva. Apresentar exatamente. Ia fazer parte da comitiva. Comitiva. Klopp. Vem cá. Chega mais. Falando em alemão, né? Falando em alemão. Isso. Genal. Como é se o Klopp é Fluminense e alemão? Não tem... Duas palavras. Klopp. Fluminense. Acabou. Fluminense. Acabou, irmão. Acabou. 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 Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Acabou, pô. Entendi. Fluminense e Rio de Janeiro. Acabou, pô. Se não fosse o suficiente pro Klopp, o que vai ser? Dinheiro? Dinheiro não tem, irmão. Dinheiro não tem. Praia. Dinheiro? Dinheiro não tem. Dinheiro não tem.